Olá, que morango é uma das frutas mais apreciadas dos brasileiros, isso não temos dúvidas. Nesta edição aqui do programa Frutas S.A. nós vamos falar de uma variedade do morango tradicional e o nome é bem diferente, fênix, conhecida por ser mais doce que as outras espécies. E foi desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa Agropecuária. Sobre esse morango, eu converso agora com o Sandro Bonon, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Muito bem-vindo! Olá, Simone! Obrigado pelo convite, é uma honra estar participando do Frutas S.A. Prazer é todo nosso, viu Sandro? Vamos então, a diferença é que ela é mais doce, não tão ácida. Fala pra gente aí as diferenças, então, em relação aos outros tipos de morango que nós já conhecemos. A Embrapa retomou o seu programa de melhoramento no ano de 2010 e o objetivo desse programa foi atender as necessidades da cadeia produtiva do morangueiro no Brasil. E dentro desses elos da cadeia está o consumidor, consumidor final. E as preferências do consumidor final, do morango, os consumidores brasileiros, é por frutas mais doces, que têm um equilíbrio entre acidez e sódios solúveis e açúcar mais alto do que morangos vindos de outros países. Porque a preferência de outros países, por vezes, não é tão próxima do que os nossos consumidores brasileiros têm preferência. Então, a preferência aqui no Brasil é por esse morango mais docinho. Porque a gente vê no mercado aí o morango que, às vezes, a gente pega uma frutinha mais docinha, mas outras ali no meio estão um pouco mais ácidas. Então, essa é uma das diferenças que a gente vê em relação a essa variedade aí. E outras diferenças e vantagens que a gente vê nessa variedade. Fala para a gente. Se nós formos pensar de uma maneira geral na cadeia produtiva do morango no Brasil, as variedades, as cultivares hoje plantadas pelos agricultores brasileiros e consumidas, pelos nossos consumidores, são, em sua grande maioria, importadas. Ou seja, desenvolvidas em outros países, para outros climas, para consumidores diferentes, mas que têm uma boa adaptação no Brasil. Então, pensando nessa cadeia produtiva, nós precisamos verificar desde a cadeia produtora de mudas de morango, os produtores de fruta, os agricultores e também os consumidores. Do ponto de vista de produtores de mudas, era um elo da cadeia que até então estava muito fragilizado, porque uma boa parte das mudas era produzida em outros países, principalmente Argentina, Chile, Espanha. Isso representa em torno de 30% do mercado nacional de mudas. Então, cultivares nacionais estimulam a produção de mudas por viveristas nacionais. Eles até então produziam, principalmente, cultivares que já não estavam mais protegidas, não tanto poderíamos chamar de obsoletas, em função dos direitos dos obtentores internacionais, que, embora poderiam licenciar esses viveristas brasileiros, não o faziam devido a custos por parte dos produtores brasileiros, que são altos, enfim. E cultivares nacionais, para esse elo da cadeia, faz com que eles, então, tenham oportunidade de movimentar esse elo, tanto em termos de emprego, quanto de renda, que fica aqui no país, gerando uma maior soberania em termos de cultivares. Do ponto de vista de produtores de fruta, o Brasil é um país muito grande, com diferenças climáticas e de sistemas de produção muito grandes. Por exemplo, o morango é plantado do sul, do Rio Grande do Sul, até a Bahia. Então, as condições climáticas são muito distintas. Nós precisamos desenvolver cultivares, ter cultivares disponíveis para essas diferentes condições climáticas e também aos diferentes sistemas de produção, do mais tecnológico ao menos tecnológico. Essa é uma primeira cultivar que está sendo disponibilizada de uma série de cultivares que a Embrapa mantém em desenvolvimento. Do ponto de vista de consumidores, algumas características importantes da fruta são, por exemplo, a firmeza da fruta. O Brasil é um país com dimensões, em termos geográficos, muito grandes. Isso faz com que nem sempre o centro consumidor esteja tão próximo do centro produtor. E essa fruta precisa de transporte. E frutas mais firmes permitem o de transporte a mais longas distâncias e ela chegando de uma forma adequada ao centro consumidor. Então, nós procuramos desenvolver cultivares que produzam frutas mais firmes e também adequadas ao sabor, como nós falamos anteriormente. O outro aspecto importante é a questão visual do morango. Porque a primeira compra do consumidor se dá normalmente pelo aspecto visual, pela cor, uma cor vermelho vivo, atrativo, um formato atrativo, faz com que o consumidor também se sinta atraído e estimule o consumo de frutas e tenha um benefício à sua saúde. Então, esses são aspectos que nós levamos muito em conta no momento de selecionar uma planta, uma cultivar, que seja adequada às necessidades de todos esses elos da cadeia produtiva brasileira. Sandro, então, a gente está falando aqui no nosso programa de uma muda 100% brasileira. Toda essa pesquisa que foi realizada em torno dessa cultivar, você falou em relação à coloração dela. Realmente, quando a gente vê uma fruta, mais um morango, um bem vermelhinho, brilhoso, enfim, o tamanho dele, chama a atenção do consumidor. É lógico que ele vai acabar tendo essa preferência na hora da escolha até. E em relação também à firmeza dele. É interessante que você falou que a produção do sul à Bahia e até chegar ao centro, as capitais, enfim, dependendo da região que o morango é produzido, é importante ter essa firmeza aí na hora até do transporte, porque é uma fruta que até a gente segurando ela, enfim, eu, a gente, estou falando como dona de casa, de colocar no transporte, no manuseio, no carro, enfim, do supermercado até a casa da gente, a gente vê que ele pode amassar, enfim, mas se tem essa firmeza um pouco, melhora as condições dele, dura muito mais tempo de geladeira, enfim, isso a gente avalia como pontos positivos, não é? É, exato. Um aspecto, comentasse, que é muito importante, é esse período pós-colheita. Após a colheita, após o consumidor comprar fruta, qual o tempo de prateleira que essa fruta permanece em boas condições de consumo? Durante todos os nossos trabalhos de pesquisa, esse é um aspecto, a gente tem uma equipe que trabalha com a parte de pós-colheita, e nós avaliamos, simulamos gôndolas de supermercado, simulamos geladeira de consumidor para verificar o tempo que essa fruta permanece em boas condições de consumo. E a variedade BRS Fênix, ela tem uma boa vida de prateleira, que nós chamamos, ou seja, após a colheita e mantendo ela a baixa temperatura, enfim, na geladeira do consumidor ou até na gôndola do supermercado, ela permanece por um tempo muito interessante, fazendo com que o desperdício, ou melhor, o aproveitamento da fruta seja muito maior por parte do consumidor. Esse tempo seria de quanto, Sandro? Nós testamos, porque esse tempo varia muito de acordo com a qualidade que essa fruta sai do campo. Se uma fruta sai já um pouco passada do campo, ela tem uma vida menor de prateleira, e se ela sai com alguma contaminação de doença, enfim, ela tende a ter uma durabilidade menor. Mas nos nossos trabalhos, em torno de cinco dias, as frutas se mantiveram em boa qualidade, com um brilho, sem alteração de sabor, e que permaneciam, após esse tempo, com uma ótima condição de consumo por parte de quem adquiriu essa fruta. Então, um bom tempo, assim dizendo, cinco dias, para uma fruta que a gente vê que outras não têm todo esse tempo de geladeira, tempo de gondola de supermercado, enfim, é um bom tempo, não? É excelente. Como eu falei, depende das condições que essa fruta sai do campo, da temperatura, mas ela sendo mantida em uma cadeia de frio, seja no supermercado, e também depois na casa do consumidor, em geladeira, ela tem um período muito interessante para permanecer e ser consumida durante esses dias, sem nenhuma, ou seja, com pouca alteração. As alterações acontecem naturalmente, mas em uma velocidade que pode ser consumida sem grandes problemas, digamos assim, em termos de sabor, de aspecto visual também, né? Sandra, vamos falar do plantio, então. Eu queria saber, então, as principais vantagens ainda para a produção, né? Como é que é o plantio, colheita, quanto tempo é esse período? Aí tem uma diferença do morango tradicional? É, essa cultivária, ela foi lançada oficialmente ao setor produtivo em agosto do ano passado na Expo Inter, aqui em Estei, no Rio Grande do Sul. Então, ela teve um lançamento oficial por parte do ministro da Agricultura, da presidente da Embrapa, e então ela foi oficialmente disponibilizada ao setor produtivo. Essas mudas, então, foram entregues aos laboratórios produtores de matrizes, porque eles são credenciados pela Embrapa. Esses laboratórios produtores de matrizes em vitro, né? Que é aquela plantinha que fica em vitro depois para que ela seja produzida sem doenças, sem contaminação com vírus, com uma boa sanidade, ela é passada aos viveristas produtores de mudas. A Embrapa tem 23 viveristas credenciados por vários estados do país para produzir as mudas da BRS Fênix. Então, esses produtores de mudas recebem essas plantas matrizes que são oriundas do laboratório, desse laboratório comercial credenciado pela Embrapa, e eles produzem as mudas. Esse plantio ocorre no mês de outubro, novembro, e no mês de março, abril, essas mudas, então, são disponibilizadas aos produtores de frutas, aos nossos agricultores. E a fase de plantio está ocorrendo agora, no final do mês de março e no mês de abril. Nessa semana passada, na semana atual, enfim, no mês de abril, são o período que é o, digamos assim, forte do plantio, onde a maioria das regiões do Brasil estão fazendo plantio. BRS Fênix é uma cultivar precoce, ou seja, após o plantio, dependendo da região, ela produz frutas em torno de 50, 60 dias após o plantio, que é excelente. Por quê? Porque produzindo fruta cedo, do ponto de vista do produtor de frutas, ele vai ter uma lucratividade melhor, porque o mercado ainda tem poucas frutas, não existem, e o preço é mais alto. Consequentemente, a lucratividade dele é maior. Por parte do consumidor, o consumidor vai ter acesso a frutas maiores, frutas novas, que nós chamamos, já em um período antes do período normalmente ao qual ele tinha esse acesso. E isso é importante, principalmente no caso do Brasil, que nós dependemos em boa parte de mudas importadas, como eu falei anteriormente, em torno de 30, 40% do mercado, e que hoje ele começa a ser atendido por cultivares nacionais, da Embrapa e de possíveis outras instituições. Está certo, Sandro, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero saber mais vantagens aí para o nosso produtor brasileiro, quando a gente fala dessa variedade, da cultivar fênix. Daqui a pouco a gente está voltando. Não sai daí, tem mais novidades para você, viu? Voltamos com o Frutas S.A. E no programa de hoje, nós estamos falando de uma variedade do morango aí, um nome bem diferente, viu? Uma nova cultivar chamada fênix, conhecida por ser mais doce que as outras espécies de morango. E foi desenvolvida pela Embrapa. E eu estou conversando agora com o Sandro Bonô, que é engenheiro agrônomo e também pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Sandro, eu queria saber um pouco mais em relação ao nome, não é? Dessa variedade. Por que fênix? Essa é uma curiosidade muito interessante. A Embrapa, historicamente, desde a década de 50, teve um programa de melhoramento de morangueiros. A gente desenvolveu cultivares. E esse programa, na década de 90, foi descontinuado. E em 2010, retomado. Essa retomada exigiu um esforço por parte, enfim, da empresa, dos pesquisadores, em recriar todas as suas atividades de pesquisa, suas rotinas, trazer cultivares, que nós chamamos de germoplasma, de várias regiões do mundo, para que a gente conseguisse fazer os cruzamentos e compor, construir, desenvolver novas variedades. E a BRS fênix marca a primeira cultivar da retomada do programa de melhoramento. Então, nós decidimos a equipe aqui da Embrapa colocar como nome de fênix, levando a ave mitológica fênix, ou seja, marcando o ressurgimento do programa de melhoramento genético de morangueiro da Embrapa, e também seguindo uma linha. Tradicionalmente, os programas de melhoramento colocam o nome de suas cultivares em alusão a algum motivo. E as cultivares de morangueiro como a fênix e as próximas que se originarão desse programa de melhoramento farão alusão a estrelas e constelações. Nós também temos a constelação fênix. Então, ao mesmo tempo que ela marca a retomada, fazendo alusão a fênix, a nossa conhecida ave mitológica, também segue a linha de estrelas e constelações a ser seguida pelas próximas cultivares. Boa escolha aí de vocês da Embrapa, viu? Porque eu estava curiosa. Eu falei assim, gente, eu estava associando, lógico, em relação à ave fênix da mitologia, mas eu gostaria de ouvir mesmo de vocês. E isso é que acaba se confirmando aí. Você falou então, Sandro, para a gente recapitular aqui no bloco passado, 23 viveiristas são credenciados, então, para produzirem as mudas. O plantio ocorre de março, abril? Não, plantio não, a colheita em abril, né? O plantio março, abril. Março, abril. O plantio março, abril, colheita já está acontecendo. A cultivar precoce, 60 dias após o plantio. E eu queria saber o peso dessa fruta. A colheita, a gente estima que comece lá por 15 de junho. Quem plantou cedo começa a ter as primeiras flores. Agora, a gente teve o relato por agora de algumas plantas que começam a ter as flores que vão gerar as frutas. Mas em torno do mês de junho a gente já deve ter essa cultivar na mesa dos brasileiros. O peso médio da fruta é em torno de 23 gramas. Uma característica importante dessa cultivar é que ela mantém o tamanho da fruta ao longo da safra. Uma característica da planta, da espécie, é que ela produz as frutas maiores no começo da safra e tende a diminuir o tamanho da fruta ao longo da safra e frutas bem menores ao final da safra lá por novembro, dezembro, que marca basicamente o encerramento da safra na maioria das regiões do país. E a fênix ela mantém uma constância de tamanho de fruta, o que é muito interessante para o produtor e também para o consumidor. Do ponto de vista do produtor, uma planta que produza um número talvez não tão grande de frutas, umas frutas maiores, é mais interessante do que uma planta que produz um grande número de frutas e frutas menores, considerando que elas produzem ao final a mesma quantidade, o mesmo peso por planta. Se produz dependendo da região e que varia de 700 gramas a 1,3 kg por planta, dependendo da região e do nível tecnológico utilizado. Por que que é importante essa manutenção do calibre do tamanho da fruta? Porque a mão de obra diminui. A gente imaginar a mão de obra para colher dez frutas ou colher quatro frutas com o mesmo tamanho final, frutas maiores também fazem com que seja otimizado a colheita por parte do produtor. Agora, a Tibaia, ela fez parte da cidade, participou dos testes e virou referência então na produção? Esse é o primeiro ano dela comercialmente. Todas as cultivárias nós testamos em diversas regiões do país, representando diversas condições climáticas, diversos sistemas de produção. No entanto, é claro, tem várias regiões no país que estão plantando pela primeira vez. Então, esse é um ano em que a gente vai descobrir um pouco mais da adaptação da Fênix às diversas regiões e diversos sistemas de produção utilizados pelo Brasil. Se nós pegarmos aqui no sul do Rio Grande do Sul, a gente tem um clima e uma condição climática que é completamente diferente de uma região, por exemplo, na região sudeste ou centro-oeste. É importante dizer que atualmente a Fênix é recomendada para as regiões sul e sudeste do país e ela está passando agora essa safra pelo terceiro ano de avaliação na região centro-oeste. Os dois anos foram resultados muito otimistas e confirmando esses dados nessa nova safra ela vai ser indicada também para a região centro-oeste do país porque nós precisamos fazer esses testes porque a planta do morango responde de forma diferente a diferentes climas principalmente em relação à temperatura e a região sul e sudeste foi já bastante testada e pelo terceiro ano nós estamos avaliando ela na região centro-oeste que é uma região mais quente mas tudo indica que ela seja também uma boa alternativa aos produtores daquela região. Nós falamos que é mais uma alternativa para os produtores brasileiros e que tem vários aspectos do ponto de vista estratégico. Nós começamos a ter cultivares nacionais extremamente importante para o país ou seja a nossa autonomia em termos de cultivares isso reprisa alguns países que desenvolveram seus programas de melhoramento de suas próprias cultivares pode-se citar Espanha Coreia do Sul e vários outros que seguiram esse caminho e o Brasil por meio da Embrapa está seguindo também esse caminho de começar a desenvolver as suas próprias cultivares atendendo as necessidades da sua cadeia produtiva e para os consumidores finais que são o alvo da produção. Sandro rapidamente porque a gente já está com o nosso tempo quase finalizando aqui do nosso programa mas eu gostaria muito de saber a fruta é destinada então o morango a cultivar fênix desse morango é o consumo destinado para o consumo in natura ou também ela serve para a indústria de frutas e gostaria de saber também em relação a resistência dessa muda quando a gente fala pragas. Isso ela é destinada majoritariamente ao consumo in natura pelos consumidores mas já foram feitos testes por algumas indústrias e teve uma boa aceitação principalmente pela sua firmeza que permite algumas práticas de processamento que algumas frutas que não são tão firmes não permitem. Em relação a pragas e doenças ela tem um bom comportamento nós nos baseamos muito no relato dos produtores que são nossos parceiros nos testes e os relatos são muito interessantes é uma planta que tem uma boa um bom comportamento uma boa rusticidade nas condições de cultivo brasileiras. Tá certo eu comecei com o Sandro Bono engenheiro agrônomo e também pesquisador da Embrapa Clima Temperado Sandro muito obrigada por esses esclarecimentos aí dessa nova cultivar aí do morango chamada Fênix muito obrigada e até uma próxima oportunidade viu? Ok eu agradeço a oportunidade e obrigada a você também pelo seu carinho pela sua audiência continue aqui acompanhando o nosso canal agromais totalmente dedicado ao agronegócio e até um próximo Frutas S.A. Até lá! Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas